Abertura 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 Amém. Amém. México, Enquanto isso vem a cursa, vem a Alemane, mas já está passei a Frençap, então, essa é uma coisa claro que fizemos na turnia. Foi bem melhorado, não era assim, mas nunca ficaria com a Alemane. Jovem em Alemane. Eu sei que você se amou. E o que você vai trabalhar com a Alemane? No, os jovens aqui em Assyria. Você vai trabalhar com a Alemane? É o que nós vamos trabalhar com a Alemane. Não. 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 Rapplitos do riccina da maneira única. Os olhos estão fechados na briga do occidente. Os olhos criaram como se types de frutos às ocidentes. Também. Quando eu lio essas cidades no murs, algumas palavras. Não são palavras, não é uma coragem. Os olhos fecham na frente do acílio. Você tem uma que é diferente de todas as outras, não sei se que você já viu. Exatamente, o lugar onde está. Não, na verdade, era um oficial de Guam, ele está morto ao combate. Ele disse que ele mandou um oficial, que ele queria morrer. Então, essa é a única particularidade que há na sociedade, ele está enterrado perto de seus homens, porque, para ele, era intolerável de deixar seus homens ao longe. Ele não conseguiu imaginar, ele foi com seus homens, ele voltou com seus homens. Malheureusement, ele não conseguiu, ele não conseguiu. Então, ele conseguiu, ele conseguiu, ele conseguiu. Esse cileter é uma maneira para os Corses de se remerciar à seus combateiros, e de nos agradecer, em alguma forma. E todos os anos, nós estamos aqui no 3 de outubro, nós estamos aqui para fazer uma cérémonia em homens, nós colocamos as geras, como é a tradição. E há um imã que está presente e que faz as brilhas em consequência. E depois, nós vamos para o cintreiro francês, e nós vamos nos recueir sobre as tombas dos outros policiais, porque vocês estão aqui, vocês estão aqui, vocês estão aqui também. Então, nós fazemos tudo isso para não esquecer. E nós estamos muito felizes de receber os Marocais, de receber pessoas que se interessam à nossa história, que se interessam também. É uma história comum que nós nos compartilhamos. E eu espero que vocês transmitirem, que vocês perguntarem em suas famílias, porque nós estamos todos interessados. Não esqueçam o que eles fizeram para vocês. Obrigado por me ouvir. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA